Olha, eu nunca tinha que me fazer o amor, pedindo-vos. Mas você vai fazer o amor? Olha quem é que tens ao teu lado, o Tino. Ó Sara, Sara. Estavas lá comigo. É Tino. É Tino a falar dos preliminares. É Tino a falar dos preliminares. Sim. Tu não sabias o que era. Não. Sabe o que é que eu disse? Sabe o que é que eu disse à Tereza? Ô Tereza, preliminares é o que eu vejo mais aqui. Já vejo aqui na rede, vejo há um mês e tal. Ainda ri? Tu ainda te rires, não é? Pois. Eu nunca me esqueço quando estava ali e tu disseste. Se o pessoal lá em casa vai ver, também quero ver. Você tem que montar uma barreira aí, Capinha. Você tem que montar uma barreira para este lado. Ô Capinha, diz para ele fazer aí a moita se não estás feito. Olha. A moita. Montar barreira. Eu a dizer. Eu a dizer, se eu em casa já gostava a ver a Kelly, é o Nex, é o Kiko para continuar a vida. Não é? E o fogueta vai olhar para mim assim de um lado e eu a rir-me. E olha. Não foi mesmo? Foi. Mas tu aí estiveste sorte que a tua mulher salvou-te. Não vai acabar com a barbaridade. Então. E outra thì.